Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. O meu nome é Karina Padilha e agora nós vamos falar de I Love Victor. O capítulo é 7 e 8. E no capítulo 7, o Victor vai para a escola e a Mia combina com ele, dele com ela, um leilão que o pai dela faz, que vai vários velhos. E aí eu pensei, gente, eu sou velha? Ai, eu dou de mim, eu dou mesmo, né? E isso, e há uma comida lá que eu não conheço, que é bem estranha. E ele falou que ele adoraria, porém ele chega no emprego dele, a máquina de café express, ela estragou. E aí ele vai viajar com o amor dele, para eles consertarem a máquina. E a máquina, ela é com ser atada. Porém, gente, porém, o Victor, ele mente para o outro. O outro é falando que é que eles tinham que dormir lá e que a máquina iria ficar pronta no outro dia. E aí eles dormem no mesmo quarto, na mesma cama e aí rola um beijo e o outro vai e assusta. E o Victor, ele sai do quarto, o super mal. Ele fica o super mal, ele manda mensagem para o Simon. E aí ele, a Sid, a ir para Nova York. É para ele descobrir quem ele é. E ele vai, porém na hora que ele entra em Nova York, ele descobre que o Simon está em uma despedida de solteiro em outra cidade. E aí, nós vamos ver quem irá fazer o Vitor, é o namorado do Simon. E aí, gente, eles levam para o apartamento dos dois, e aí o Vitor descobre os amigos do Simon. Mas ele tem vergonha de falar para as pessoas, a quem ele é. E aí, o namorado do Simon chama o Vitor e fala que ele não pode ser assim. E aí, gente, nós vamos ver o seguinte. Que a vergonha é o lance que eu falei no outro vídeo. É nós mesmos. Nós temos que trabalhar isso em nós primeiro, é para a gente, nos aceitar a como a gente é. E aí, eles vão para a boate, eles levam o Vitor, o Vitor é paquerado na boate. E nisso, uma amiga deles, vão e dão uma nota que o Vitor é apaixonado pelo outro carinha. E aí, ele percebe que o Simon, ele falou para as pessoas a escutória dele. E ele fica com raiva, ele sai da boate. Logo que ele sai da boate, ele encontra o Simon. E aí, gente, é uma coisa importante que nessa hora que o Simon viu ele e o tirou as dúvidas do Vitor, ele fala, ele fala, Vitor, eu nunca eu fiquei com uma menina, o lance que eu já sabia a quem eu era. Mas o fulano, ocorreu isso com ele. É outras coisas que foi a sua experiência, a outra pessoa, o homem tirou essa dúvida para eu poder te ajudar. E outra coisa, nós somos uma família. Você, Vitor, é igual a mim, igual a eles. Nós somos uma família. Nós somos os seus amigos. E a hora que o Simon, é nessa, é parte, a situação especial na série, Gente, muito lindo, que ele fala para o Vitor, no capítulo 8. Mais amigos, assim, que possam tirar as suas dúvidas. E que o Tchê façam o sentir uma família. E eu acho que é isso que as pessoas, na sua descoberta, elas precisam sentir isso. Não de serem julgadas. Eu acho assim, a hora que a pessoa tem um amigo, esse amigo é para sempre. A hora que ele não é para sempre, é que ele nunca foi o seu amigo. Ele nunca esteve realmente ao seu lado. Ele, ele, o, 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 julgava muito mais, que, 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 ele era o seu amigo. E aí, que a gente percebe isso. Outra coisa que eu achei, é bem interessante, né? É a Mia, ela é, beija o Andress. Ou a cara que é louca com ela, que é um, é bobão e tudo. E aí, ela acha que o Andress, ele ficou com a melhor amiga dela. Porém, ela não imagina que a melhor amiga dela, ela tá ficando com o Félix. E aí, ela manda mensagem para o Andress. A amiga dela manda mensagem para o outro. E nisso, eles ficam de, a caixa, o tigo no colégio. E aí, eles, 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 tem que arrumar a escola toda. E aí, a Mia fala para o Félix, que a outra, ela tá, ela tá, ela tá, ela tá ficando com o Andress. E o Félix, na mesma hora, vai na menina e fala. E aí, ela, ela percebe esse homem, o do Félix. E aí, ela vai e fala, é para a Mia. E a conta, é para a Mia. A verdade, a Mia conta, é para ela. Que ela, ela e o outro, e o Andress, os dois, ficaram e foi com ele que ela perdeu a virgindade. E aí, gente, nós vamos ver nessa série, que a menina, ela gosta tanto do Félix. Que ela irá trabalhar, ela mesmo, é para, é, afeitar esse romance. E, ela e o Félix ficarem juntos. A hora que a Mia, a fala com ela, é, mas ele é um fofo. Ele é uma gracinha. E eu amo o Félix, eu, eu acho ele um fofo. E eu, eu acho que, se ele fosse gay, eu acho que eu iria o, a, a ter mais, é para o Félix e o Victor. Mas ele não é Kim, né, gente? Então, vamos. Mas eu, ele, ele é muito fofo, eu adoro. E mesmo ele sendo nerd, mesmo ele fazendo as loucuras dele. eu amo o felix eu acho melhor uma pessoa atrapalhada que aquela que não é e aí nós vamos perceber que o Andrew ele faz o tudo que ele faz é para parecer que ele acha que ele irá ser engraçado e nessa coisa eu disse ser engraçado ele machuca as pessoas e aí agora as pessoas a Mia o felix ele se mostraram para o Andrew que ele estava completamente errado irônico e ele aos aos poucos eu acho que ele irá trabalhar ele mesmo irá mudar e nós vamos acabar com o Victor na boate e ele assumindo gay e aí nós vamos perceber que o Victor ele não é bi ele é gay mas ele não quer ser gay que ele tem medo dele sofrer e aí eu falo mais a pessoa e para ela ser gay o que ela precisa primeiro é preparar a sua cabeça e em que ela vai conviver com o preconceito por todos os dias e todas as horas e ela achando ela mesmo isso é simplesmente um de atalhos espero que vocês gostaram o da minha resenha agora e que é mais tarde que o capítulo 9 e 10 nós iremos nos despedir da primeira temporada e ainda hoje iniciar a segunda temporada beijos tchau tchau muitos likes se inscreva no canal e comente eu amo ler os comentários beijos tchau 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 tchau